E aí E aí E aí E aí Olha aí Vem cá, vem cá, vem cá aqui, vem cá Fala galerinha, hoje no vídeo Nós vamos fazer uma grande competição com vários carros da Hot Wheels e essa competição vai ser insana, vai ser muito legal, muito bacana e como diz o Gabriel, bacanete né, vai ser o que? Bacanete E essa competição, ela vai sair dali, os carros vão sair dali, daquele lançador ele vai correr aqui, vai passar por essa curva, onde tem um propulsor, botei duas mamadeiras aqui pra dar o apoio vai passar por aqui, em cima da sanduicheira tem outra curva e aqui tem uma rampa e vai cair aqui dentro da espuma e vamos ver qual é o carro que vai cumprir essa competição, vai cumprir todo esse percurso, vamos lá? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez carrinhos, então vamos na competição qual que vai ganhar, Gabi? esse caveirão vamos de caveirão então, cadê? mostra aqui, mostra a caveira então vamos lá esqueleto então vamos lá é, vamos lá, um, dois, três e Gabi não ligou, propulsor vamos lá agora tá bom, vamos lá um, dois, três e E... Nos foi! Próximo, como é que é? É a Lamborghini Vamos lá Espera aí Preparou? Espera aí Espera aí Vamos lá, um, dois, três e... Nossa, que acidente foi esse, cara Esse aqui foi fom, fom, fom pra ele Que carrinho é esse aí? Bonichar Bonichar? Espera aí Esse Bonichar aqui é bonito, né? Um, dois, três e... Nossa Não caputou Bota ele ali Nossa Esse aí é qual carro? Coringa Não, esse aí é do Charada Charada Aí Espera aí Um, dois, três e... Foi! Queijo Queijinho? Vai lá, põe lá Espera aí Quando eu falar, já Um, dois, três e... Já! Agarrou Ele foi fom, 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 galera Próxima Ouve, watch Esse aqui é o Power Pro Vamos de Power Pro Amor? Espera aí Espera aí Um, dois, três e... Vamos? Nossa Foi rápido, hein? Rápido Então vamos lá Armou? Espera aí Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Bonichar que ficou também Esse aqui é o Roger Dodger Vamos lá? Sim Armou Espera aí, espera aí, espera aí Um, dois, três e... Vai! Próximo, 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 próximo Agora são dois Dois, só faltam dois Essa aí é a Lamborghinizinha Vai lá Arma ali É o Acuíris Hum? O Acuíris aqui É? Vai lá Vamos lá Um, dois, três e... Tchau Tchau Nossa Fon, fon, fon pra ele Qual o próximo? Agora vamos, Gi? Tchau Então vamos lá Vai lá Preparou 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 Um, dois, três e... Tchau Esse ficou Foi fon, fon, fon pra ele Esses foram os quatro que conseguiram cumprir o percurso todo Então essa é a última rodada desses carrinhos Então essa é a última rodada desses carrinhos E vamos ver qual vai terminar e qual que vai realmente completar Os que completarem serão os campeões Então vamos de caveira agora Vai lá Vai lá Um, dois, três e... Já Soou E... Foi Completou Será que os quatro vão completar? Próximo O Goddodger Vamos lá Preparou Vem aí Um, dois, três e... E... Foi Acho que todos eles vão completar, hein Próximo Esse é o Power Pro Vamos lá Preparou aí Dá uma acelerada aí, pera aí Cadê a acelerada, galera? Rum Um, dois, três e... Já Foi Agora o último Agora vamos ver se esse vai completar Próximo Vamos lá É o carrinho do Charada Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três e... Já E... Foi Como vocês viram Todos esses quatro Completaram o percurso Achei de espuma Deixa eu ver só as coisas aqui Também Meu próximo Esse daqui Esses quatro aqui Completaram o percurso Esses são os campeões dessa grande competição Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Inscreva-me no canal Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E... 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 Fui Vem cá 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 Vem cá